Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, seguramente este debate vai continuar, mas por hoje termina da nossa parte desta forma. Eu vou chamar a vossa atenção para estas três frases e passo a citar. Depois de tantas declarações inflamadas de diferentes dirigentes do PSD e do PS, depois de tanta tinta vertida nos jornais, na hora da verdade, PS e PSD divergem apenas no regime de isenções. Indiferentes quanto à injustiça que estas portagens representam, PS e PSD tentam corrigir o desastroso erro que é o modelo de financiamento da SCUT, com um erro ainda pior que é cobrar portagens nestas vias. O PCP não tem duas caras. Luta e irá continuar a lutar, dentro e fora da Assembleia da República, contra esta medida e daqui afirmamos a nossa solidariedade e a nossa saudação aos movimentos... Tem concluência, Sr. Deputado. Sim, e a todos aqueles que estão contra estas portagens. Sr. Presidente, eu acabei de ler passagens da intervenção do PCP, do meu camarada deputado Jorge Machado, em 2010. É lamentável que tudo isto continue tão verdadeiro em 2023. Mas cá continuaremos na luta. Muito obrigado. Aplausos. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigada.